Garimpeiros invadiram o rio Madeira no interior do Amazonas com centenas de dragas e balsas para a exploração ilegal de ouro. Há pelo menos 15 dias, eles se instalaram lá na região e formaram uma espécie de vila flutuante para a atividade. Mas isso representa um grande risco para a saúde de quem depende do rio Madeira. O Alan Ribeiro explica o porquê. O mercúrio usado no garimpo ilegal no rio Madeira, no Amazonas, pode causar lesões sérias nos órgãos de quem se alimenta todos os dias de peixes do rio. Especialistas alertam que a atividade ilegal prejudica a vida aquática e impacta diretamente na saúde das populações que retiram do rio o alimento para sobreviver. O alerta foi feito por pesquisadores após a invasão de centenas de garimpeiros na cidade de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus. No local, foi estruturada uma espécie de vila flutuante para a exploração ilegal de ouro. Especialistas apontam que a invasão por garimpeiros acontece por uma conjunção de fatores, como, por exemplo, o aumento no preço do ouro, a queda na fiscalização ambiental e os discursos e ações do governo simpáticos à atividade. A extração ilegal de ouro acontece com a utilização de balsas, que são verdadeiras dragas que reviram o leito do rio em busca de ouro. Para separar o minério das impurezas, eles frequentemente utilizam o mercúrio na água. O metal tem efeito cumulativo e pode causar problemas sensitivos em motores e até mesmo levar a óbito, principalmente as crianças. Alain Ribeiro, de São Paulo, para o Jornal Brasil Hoje.